Agora, se você não internalizar a harmonia, cara, esquece. Você pode tirar, ó, tem mais solos no mundo que você é capaz de tirar. Então, você pode tirar quantos solos você quiser. E essa parte é importante? É. Mas não é só isso. Você precisa combinar isso com as outras técnicas. Senão, cara, vai ficar... Você não... Vai sempre ficar faltando alguma coisa. Vai sempre ficar faltando. E se ficar faltando, pode esquecer. Você não vai conseguir. Agora, você criou esse universo sonoro na sua cabeça, aí a coisa vem, cara. Aí a mágica acontece.